ZYA 250, TV em Tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Pelo menos dois por dia, essa é a média de homicídios registrados no mês passado aqui na capital. Desvio de verba em Parintim, CPI vai investigar irregularidades na Secretaria de Saúde. Em Prudência, acidentes de motos são responsáveis por 70% das cirurgias ortopédicas em Manaus. Na Zona Leste, industriário sofre infarto, perde controle do veículo e morre no Armando Mendes. Esperança, Olimpíadas são a poça do turismo para fechar 2016 em alta. Hoje, o setor sofre com cancelamento de voos diretos para Manaus. E ainda indispensável, uma reportagem mostra os segredos da pimenta, ingrediente que está na mesa de muitos amazonenses. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Em fevereiro, uma média de dois homicídios por dia foi registrada aqui na capital. As zonas leste e norte são as mais perigosas. Mesmo assim, a Secretaria de Segurança diz que as mortes reduziram em 15%. Foram 66 homicídios registrados só no mês de fevereiro. Doze a menos que o ano passado, quando 78 pessoas foram assassinadas na capital. 63% dos homicídios registrados no mês de fevereiro ocorreram nas zonas norte e leste da capital. E para reduzir esse índice, a SSP deve adotar uma nova medida de segurança para inibir a criminalidade. A Secretaria de Segurança toda está transferindo as suas instalações físicas para a zona norte. Nós vamos passar a tirar expediente na zona norte. Vamos nos mudar para a zona norte, que é uma área vulnerável. Cidade Nova e Novo Aleixo, na zona norte, São José e Jorge Teixeira, na zona leste, aparecem como os bairros mais propícios para os crimes de homicídios. As mortes motivadas por acerto de contas do tráfico de drogas correspondem a 64% das execuções. Foram 23 prisões em janeiro, foram 16 prisões em fevereiro e hoje, no dia 2 de março, nós temos 3 prisões de homicídios. Então, a gente continua o trabalho. A preocupação é reforçar a Delegacia de Homicídios para que possamos aumentar a qualidade e a quantidade das investigações. Reprimir os executores e apreender as armas utilizadas pelos criminosos estão entre as metas do sistema de segurança pública para os próximos meses. Nós vamos investir no esclarecimento dos crimes de execução. E aí a gente espera, retirando homicídios contumazes das ruas, que os homicídios baixem também. Então, é presença na rua e investigação mais intensa. E a polícia apresentou hoje dois suspeitos de assassinar um pedreiro no mês passado na zona leste de Manaus. O motivo do crime foi disputa por tráfico de drogas no zumbi. O pedreiro Adriano Costa foi atingido com três tiros. Um amigo da vítima também ficou ferido. Ambos já fazem parte de uma quadrilha especializada na distribuição de entorpecentes ali na área do zumbi. Na madrugada do sábado, o Mano, que é o Cleo Nilson, já havia arquitetado a execução de um desafeto dele em razão da disputa do tráfico de drogas. Além de diversas facadas que foram também empreendidas em desfavor desse Adriano. E de um amigo do Adriano que estava na companhia dele, o Antônio, o qual se encontra hospitalizado no hospital João Lúcio. Além de Cleo Nilson de Brito Ramos, conhecido como Mano, e Jeane Sonda Silva, a polícia procura por mais duas pessoas suspeitas de envolvimento no homicídio. Agora nós estamos no encalço dos outros dois criminosos que participaram dessa execução, que seria o Batatão e o Jânio, o vulgo chegado. Cleo Nilson e Jeane vão responder para o homicídio culposo, tentativas de homicídio e a associação criminosa. Os dois já foram encaminhados à cadeia pública de Manaus. Em Parintins, uma CPI vai investigar irregularidades na Secretaria de Saúde. A suspeita é de desvio de dinheiro. A comissão parlamentar de inquérito criada ontem na Câmara Municipal de Parintins, terá 90 dias para apurar supostas irregularidades na Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício de 2014. O pedido de criação da CPI foi assinado pelos vereadores Nelson Campos, do PRDB, Aildson Fonseca, PSDB, Matheus Açayag, PR e Juliano Santana, PDT. Os vereadores fundamentaram o pedido no relatório do Conselho Municipal de Saúde, que, entre outras irregularidades, apontou o desvio de finalidade na aplicação de recursos da atenção básica de saúde, vigilância em saúde e assistência farmacêutica. Conseguimos aqui aprovar a CPI para apurar as irregularidades, possíveis irregularidades apontadas pelo relatório do Conselho Municipal de Saúde. Acho importante porque nós precisamos fazer com que os recursos da saúde sejam efetivamente aplicados em benefício da nossa população. Pelo que se evidenciou no relatório, nos documentos apresentados, há fortes indícios de que realmente houveram irregularidades. Também serão investigados convênios e repasse de recursos para o Hospital Regional Jofre Comer no valor de 12 milhões de reais. Os membros da CPI ainda não foram escolhidos. E os envelopes da segunda fase de licitação do transporte executivo e também do alternativo foram abertos esta semana. O resultado deve sair até o fim do mês. Para alguns usuários, o serviço ainda é precário. Muito precário, todos os dias a gente vem em pé. E fora os assaltos, que ainda só paga mais caro e ainda é assaltado. Aqui em Manaus, 520 micro-ônibus dos transportes executivo e alternativo circulam pelas ruas. São 260 de cada, mas com a licitação, esse número deve cair. São 200 vagas para o alternativo e foram habilitados 397. Para o executivo são 120 vagas e foram habilitados 179. Então, há pessoas aí que irão ficar fora do certame. A primeira etapa do processo foi finalizada no ano passado, quando os concorrentes entregaram os documentos. Nesta segunda fase, a avaliação será o tempo de profissão e a qualificação dos motoristas. Principalmente a experiência, porque eu estou fazendo uma licitação individual. São muitas pessoas e os procedimentos em todo o país é fundamental a experiência para você vencer um certame. A ideia da SMTU é melhorar a prestação do serviço. Agora, os motoristas vão ter um contrato com a prefeitura. O contrato, ele é o instrumento principal para dar condições ao vencedor, ao licitante, ao permissionário, conseguir financiamento num banco para comprar um veículo melhor. A expectativa é de que o processo de licitação seja finalizado até o fim desse mês. Mas o problema é que quando os nomes dos novos habilitados forem divulgados, muitos ficarão de fora. E 276 motoristas, do Executivo e Alternativo, vão ficar desempregados. Vamos deixar de sustentar a nossa família e ajudar a construir o nosso país, né? E os grandes empresários verem de outra forma. Quanto menor o escarro para atender a população, melhor para eles. Mas em termos de qualidade, de crescimento e desenvolvimento do país, é impossível. A melhor opção, porque os outros demoram muito, né? E a gente não tem, assim, um tratamento digno. A FECOTRAN, Federação das Cooperativas de Transportes do Estado, já estuda uma maneira de empregar esses profissionais. Diante de uma crise, é preciso pensar na família, no pai de família que ganha o seu pão de cada dia. Enquanto a licitação não for concluída, os motoristas de Executivo e Alternativo seguem nas ruas da capital. Em instantes, Olimpíadas são a aposta do turismo para melhorar o setor. E ainda, a gente conta alguns segredos da pimenta, o ingrediente que não pode faltar na mesa do Amazonense. Já, já. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti